As preparações para a festa do Museu do Tropeiro em Poema estão a todo vapor. O administrador do distrito, Luiz Carlos, falou em entrevista sobre esses preparativos que começam aqui, na Fazenda da Dona. Vamos começar a chegar as comitivas amanhã e vai ser o encontro aqui. Aí vai ter um show, um pequeno show aqui, vai ter as barracas, vai ter um tropeiro com churrasco, tudo. E a gente vai estar preparando a área do evento para estar começando a organizar. Nós estamos criando vários estacionamentos e a gente está pronto para receber várias comitivas. A gente espera ter um público de animais aqui de uns 2 mil cavaleiros. Faz o convite então para as pessoas não deixarem de vir prestigiar o evento. Com certeza. A gente está aqui, é o 13º aniversário do museu e Poema está de braço aberto para estar recebendo todos, o governo em todo, e pode ter certeza que vai ser muito melhor do que ano passado, com as graças de Deus. A comitiva que o administrador disse vai sair da Fazenda da Dona às 16 horas deste sábado e seguir direto para a frente do museu, onde se dará o início da festa. A partir das 20 horas, os shows serão realizados no Campo Aliança. 13ª festa do Museu do Tropeiro. Um dia voltado para muita música, alegria e tradição. E por falar em tradição, tanto esta festa, como o distrito de Poema, move o coração de quem carrega na alma o amor de participar de uma comitiva de cavaleiros e cavalgar pelas ruas de Poema com este poema. Aliança dos Tropeiros, por Flávia Tempone. Pavilhão da União de Amigos e Muladeiros nasceu em Poema, Aliança dos Tropeiros. Somos, protegidos por Deus e Nossa Senhora, só queremos cavalgar por esse mundão afora. Carregamos esperança no nosso peito juvenil, somos tropeiros nato apaixonados pelo Brasil. Somos filhos de Tabira, a terra do Poema, amantes da tropa nascidos em Poema. Somos ricos em beleza natural, Aliança dos Tropeiros da Estrada Real. Deus nos dando saúde e vida, o nome dessa terra querida, levaremos à Aparecida. Estalando o chicote e levantando a poeira no chão, levaremos em Poema com muito amor no coração. Inscreva-se no chão. Vamos lá.